Mas que se ia relater o período de implementação cerca sanitária e a município de Lê, mas bem-governo de Rússia e Ministério da Administração Estatal realiza a cerimônia oficial onde for posse do administrador município Covalima. Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho, baseia em Nihatetem, cerimônia tomada de posse, e realizou o Ministério da Limitação para o convidado Cira, e não bem-mai participa. O governante Nihatetem convidado ne bem-mai participa, e já dete-ma na Insanulo Resenrua, com posto Rússia convidado alto nível, a nessa membro-governo na Rússia, deputado na Intolo, homos família Cira, Rússia em Posado. Bom, hoje, tomada de posse, agora, o trabalho é muito limitado, mas a cadeira tem 12 pessoas, mas a gente está lá, para ter, pelo menos, a presença, convidados a altos níveis, a nessa membro-governo, o deputado Nihatetem, mas também o diretor-geral, Ida Carvalho, que vai mais presença, não é? Se recém-lo, é famílias, Ida Rússia, tanto o administrador, no passado, porque Ida tem que fazer posse para o administrador, para o nível de Halao, no serviço, lhe viu a situação, que agora é difícil, e que a nação enfrenta ela, e tem a luta contra a propagação da Covid-19, lhe viu o município de Kovalima, município de Anabema, que, portanto, Hala Fronteira, ou o Indonês, ou o NTT, pelo que é importante, ter presença, o novo administrador, tem que Halao Coba. Observação Zemiene, atudo, que a cerimônia, não é? Macrealiza, e a aula, o Ministério da Administração Estatal, Caicoline, comissão organizadora, aplica regras de estanciamento social, para o participante, Sira, Liu, e Manain, Sanulo, Recinrua, não é? Marca presença, e a cerimônia, tomar de posse, mas que o protocolo, o Ministério da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde, KOMS, não é? Aplica, e o âmbito, cerca sanitária, e a território nacional, e da Maconoma Bando, ato halibur, e a barra, e a grupo, Liu, e Manain, Sanulo, Baleteng. Tão notícia, e a república, Zemiene, se dá o que retém, confirmação, quando a carta, autoriza, São José Centro, integrado, gestão, crise, quando a realiza, a cerimônia, e a Behalibur, e a Manain, Sanulo, não é? Felicitas, Borges, Zayme dos Santos, Zémen. E a Manain. E a Manain. O que é isso?